Olá, meu nome é Neide Proença, eu sou aluna do Ser Coach e na sua primeira turma. Ter participado do programa Ser Coach me trouxe inúmeros benefícios. Dentre os muitos, foi a comodidade de poder participar de um grupo seleto e energizado sem precisar deixar a minha cidade, a minha casa, os meus compromissos profissionais por um longo período, porque o programa foi 100% online, mas o fato de ter sido online não deixou nada a desejar em comparação a uma formação presencial. Foram 12 encontros com o periodo Cidade Semanal, onde José Roberto Marques apresentava um conteúdo muito rico e inovador, que proporcionou grande aprendizado ao grupo. A interação entre os membros, tanto pela plataforma utilizada como pelos grupos do WhatsApp e Facebook, promovia a cocriação e o compartilhamento de todo o conhecimento adquirido. Posso dizer que o Ser Coach, para mim, foi um divisor de águas. Foi a mola propulsora que me permitiu ousar ir além. A partir do autoconhecimento, eu pude identificar os meus pontos de melhoria e potencializar os meus pontos fortes em busca da melhoria contínua. Ser Coach me permitiu ser melhor, me permitiu transformar na minha melhor versão. E hoje, eu atuo como coach e inspiro pessoas a também se transformarem na sua melhor versão. Pois inspirar pessoas a se desenvolver pessoal e profissionalmente é minha missão de vida. Gente, gratidão é a palavra. Gratidão à equipe do IBC e principalmente a esse ser de luz maravilhoso que é o José Roberto Marques. Por nos entregar o que ele tem de melhor e mais precioso dentro de si. O seu conhecimento. Esse conhecimento que ele transfere, que ele doa com um amor tão grande, com uma simplicidade, um desapego que são dignos de uma pessoa de luz realmente, um ser iluminado como ele. Gratidão, Zé.